a gente vai seguir aqui descendo abaixo aqui para mostrar para vocês vamos explorando essa cachoeira e riacho estamos aqui no sertão da Bahia município de Tanque Novo aqui nessa cachoeira, esse riacho esse riacho é de algumas barragens que está sangrando, está passando água nesse riacho tem um morro de pedra aqui vamos descendo mais e aí 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 aqui tem uns pés de gameleira para quem não conhece é a gameleira essa espécie de árvorela só ela dá muito bem onde tem água ela sai bastante onde tem água a gente só encontra ela em lugares que tem água, minação e aqui a água está brejando por baixo da terra aqui tem uma cerca e aí e aí e aí e aí e aí a água está descendo ali eu vou passar lá para mostrar para você essa árvore essa árvore ela sai em baralhado de raiz isso aqui são as raízes dela depois vira madeira aí dá para você perceber isso aqui são as raízes depois ela vai engrossando tem um cipó enramado nela aqui vamos descer aqui mais abaixo mostrar mais para vocês a cachoeira aqui tem outra piscina pequena aqui é um lugar muito top muito bonito mesmo vou passar aqui por trás cachoeira aqui aqui ela continua ela vai descendo aí a mata está bem preservada o lugar bem preservado e aí assim a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.